Toca a birimbau, capoeira vai jogar Toca a birimbau, pra essa roda começar Toca a birimbau, capoeira vai jogar Toca a birimbau, pra essa roda começar Salvo o dono da roda, pra poder me alivirar No toque do São Bento, dá licença pra cantar Toca a birimbau, capoeira vai jogar Toca a birimbau, pra essa roda começar Toca a birimbau, capoeira vai jogar Toca a birimbau, pra essa roda começar No tim-tim-dom de Angola, aprendi a batear Meia lua e rabo de arraia, que aprendi a jogar Toca a birimbau, capoeira vai jogar Toca a birimbau, pra essa roda começar Toca a birimbau, capoeira vai jogar Toca a birimbau, pra essa roda começar Viola, viola, médio e gunga Três birimbau, pra tocar Os ritmos sagrados, faz capoeira chorar Toca a birimbau, capoeira vai jogar Toca a birimbau, pra essa roda começar Toca a birimbau, capoeira vai jogar Toca a birimbau, pra essa roda começar Com pandeiria, tabaque, é com rec e a gungu Oh gente, isso é roda, desde o tempo de vovô Toca a birimbau, capoeira vai jogar Toca a birimbau, pra essa roda começar Toca a birimbau, capoeira vai jogar Toca a birimbau, pra essa roda começar Toca a birimbau, capoeira vai jogar Toca a birimbau, pra essa roda começar Toca birimba, capoeira vai jogar Toca birimba, pra essa roda começar